Música Êxodo capítulo 20 Nós iremos olhar o último mandamento nesta noite que está aí no verso 17 Antes de nós lermos, eu preciso contextualizar para os irmãos que estes 10 mandamentos são palavras de um Deus de amor Muitas vezes a gente olha para a lei de Deus, para os mandamentos como se fosse uma série de nãos proibitivos no sentido de acabar com a nossa alegria ou com a nossa felicidade Na verdade, isso é uma distorção da lei de Deus A lei de Deus é exatamente um caminho para nos ensinar o que é uma vida de liberdade Aliás, os 10 mandamentos começam com Deus dizendo Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus que tirei vocês de uma terra de escravidão Viver fora dos 10 mandamentos é sim viver uma vida de escravidão Uma vida de liberdade é uma vida que se volta para estes mandamentos E nessa noite, então, nós iremos olhar Êxodo capítulo 20, verso 17 Êxodo 20, verso 17, diz assim Não cobiçarás a casa de teu próximo Não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem o seu servo, nem a sua serva Nem o seu boi, nem o seu jumento Nem coisa alguma Que pertença ao teu próximo Vamos orar? Ó Deus, nessa noite fale conosco Trate com o nosso coração, ó Pai O teu Santo Espírito é poderoso Para usar esta palavra Para penetrar no íntimo do nosso ser E gerar mudança na nossa vida Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Irmãos, se muitos dos mandamentos Principalmente os mandamentos que nós chamamos Da segunda tábua Ou os mandamentos relacionados Com o nosso relacionamento para com o próximo Como, por exemplo Não matarás, não adulterarás, não furtarás Muitas vezes quando nós lemos E eu sempre começava o sermão Dizendo, olha, talvez você veio hoje Dizendo, opa, este mandamento eu cumpro Afinal de contas eu nunca matei ninguém Afinal de contas eu não roubei nada de ninguém Afinal de contas eu sou alguém Que estou quítico com estes mandamentos Nunca aduterei E aí eu dizia, olha Ao longo do sermão Você perceberá que você também quebrou estes mandamentos Mas ao contrário disso Nesta noite Se você leu antes Se você sabia que era o décimo mandamento Você já veio ciente Que você quebra este mandamento Este é um mandamento Que vai dentro de cada um de nós Todos nós vivemos em sociedade Onde existem leis civis Que são capazes, de certa forma De punir um determinado erro Uma determinada prática Se alguém assassina uma outra pessoa Ele está sujeito a ser preso Se alguém rouba algo de alguém Ele está sujeito a passar pelas consequências Mas existe uma área da vida do ser humano Que lei humana nenhuma Uma é capaz de chegar Não existe uma lei Que vai reger Sobre aquilo que está dentro do seu coração Sobre as intenções Da sua vida Nem a igreja é capaz de legislar sobre isso Quando a igreja, por exemplo, vai Exortar alguém em pecado Ela vai exortar sobre a prática da pessoa Quando a igreja vai receber alguém como membro Ela vai perguntar E o que a pessoa professa Declara, crê A igreja recebe Mas este mandamento aqui Nós vamos para uma esfera distinta De qualquer lei humana Porque nós estamos diante de uma lei Que vai reger as intenções do seu coração Vai tocar em áreas Que aos olhos das pessoas Você talvez nunca quebrou Você nunca praticou Mas o mandamento vai trabalhar Na intenção que estava dentro de você Por isso que todos nós Se formos sinceros conosco mesmo Diremos que nós já cobiçamos algumas coisas Duvido que você tenha coragem De nessa noite Falar para Deus Que você nunca cobiçou nada O que é então que este mandamento nos diz? Vamos repetir o mandamento? Êxodo 20, verso 17 Não cobiçarás a casa de teu próximo Não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu jumento Nem coisa alguma que pertence ao teu próximo Irmãos, eu quero olhar com você Três lições Sobre este mandamento E a primeira lição É a importância deste mandamento Talvez humanamente falando Nós esperássemos Que os mandamentos fossem aumentando Naquilo que era na prática Então se você viu antes O mandamento que não poderia matar Tirar a vida de alguém Talvez você esperasse Imagine o último mandamento Mas de repente Humanamente Aos olhos humanos Talvez o último mandamento Parece ser menos grave Afinal de contas Ninguém é disciplinado Por cobiçar Porque a gente não consegue saber isso Entre intenções E práticas Nós temos a tendência De dizermos Que as práticas Aquilo que nós fazemos É mais grave Do que as intenções Que nós temos Mas por que é que O último mandamento Dessa lista de dez palavras É um mandamento Que vai lidar Não com prática Mas com intenção Por que que Deus parece Que vai na contramão Daquilo que a gente Considera ser mais grave E é aí que eu quero Que você perceba então A importância Deste mandamento Ele é importante Porque este mandamento Trata com A parte central do homem O ser humano Ele tem uma parte Que é central E a escritura Chama esta parte central De coração Por isso que a escritura Vai dizer que o coração É desesperadamente corrupto Quem o conhecerá E este mandamento Está lidando com aquilo Então que a escritura Chama de ser central No homem Porque é daí Que vai brotar Todas as demais coisas Irmãos Este é o Único mandamento Que começa com o interior Os demais mandamentos Começavam com o exterior E nós caminhávamos E chegávamos até o interno Por exemplo Quando dissemos Não matarás Aí Jesus diz Mas lembra Que se você odiar Você já matou Este mandamento É a básica O próprio Jesus utilizou Para fazer este movimento Do externo Para o interno Porque de certa forma Este mandamento Vai lidar Com aquilo Que vai brotar Para todas as quebras Dos demais mandamentos Esses mandamentos Estão interligados Irmãos É impossível Você quebrar Um mandamento E não quebrar Os demais Você quebra Um mandamento Automaticamente Você quebrou Todos os dez mandamentos Porque eles tem Uma relação Entre si E aqui então Você tem o coração Destes dez mandamentos Porque vai lidar Com o interior Do ser humano Se o primeiro mandamento É fundamental Para os dez Que diz Não terás outros deuses Diante do Senhor E todas as vezes Que nós temos um Deus Além do nosso Deus Nós quebramos os demais Este mandamento O último mandamento É como se fosse a base Para dizer Por que é que muitas vezes Nós temos outros deuses Porque na verdade Nós desejamos Desejamos algo além Do que aquilo Que Deus é Se nós falamos De adultério Este mandamento Diz para nós Por que é que nós Chegamos ao ponto De cometer o adultério Porque nós passamos A desejar Algo que é proibido A nós Se nós falamos De furto Este mandamento Diz para nós Que isso começa A partir do nosso coração Porque nós desejamos Ter aquilo Que nós não temos E aí a gente Quebra os demais Mandamentos E entra E rouba Percebe como é que Este mandamento Então é a base Para todos os demais Não é à toa Que Jesus disse Que é do coração Que procede Todas as Depravações humanas A importância Deste mandamento Se dá Porque este mandamento Lida Com o nosso interior E porque este mandamento Está relacionado Com todos os demais Dez mandamentos Este mandamento Mostra para nós Que o problema Da humanidade Não é mudar A sua conduta Nós não somos De uma linha Psicológica De que entende Que é possível Nós adestrarmos De certa forma O homem Fazer com que ele Mude o seu comportamento E aí então Mudando o comportamento Está resolvido Nós não cremos assim É possível Alguém ter um belo Comportamento Mas está com o coração Em pecado Diante de Deus Aliás Paulo Vai utilizar Este mandamento Décimo Para dizer que Neste mandamento Ele chegou a plena Conclusão Que ele era um pecador Ele diz Porque nos demais Eu até me iludia Eu dizia Eu nunca roubei Eu nunca matei E Paulo dizia Eu era justo Aos meus próprios olhos Até quando eu cheguei No décimo E aí o décimo Foi como se fosse Uma radiografia Da minha vida E aí eu percebi Lá dentro Que eu cobiço coisas Irmãos Os dez mandamentos Vêm para nós Não para nos massacrar Eu tenho recebido Mensagem de diversos irmãos Dizendo Pastor Eu estou vendo Que eu quebro Todos os mandamentos E eu sempre respondo Sim Eu também Todos nós Nós precisamos De alguém Que não quebrou Este mandamento Que é Jesus Cristo E talvez Se você passou Ileso Nos outros nove Achando que você Não quebrava ele Eu espero que Nessa noite Você perceba Que ao cobiçar Na verdade Você quebra Todos os demais Mandamentos E bastasse A sua cobiça Bastasse Se você fosse capaz De controlar Os desejos Do seu coração E da sua mente E que ninguém soubesse Só você Já era suficiente Para você ser condenado Ao inferno Por causa dos desejos Que você tem No seu coração Jesus veio Para pagar Não apenas Para o pecado Dos seus atos Mas para o pecado Das suas intenções A importância Deste mandamento É para Desnudar A nossa vida Diante do nosso Falso legalismo Quantos de nós Somos legalistas? Quantos de nós Quando iniciamos Essa série Dos dez mandamentos Batíamos no peito E dizíamos Que nós éramos Capazes de cumprir Que idólatra Eram os outros Este mandamento Vem dizer Olha para dentro De você Olha para a podridão Que está aí dentro Este mandamento Lida irmãos Com aquilo Que deu início Ao pecado Na nossa raça Quando você Pensa em Adão e Eva E você vê-los No jardim E Satanás Os tentando Você percebe Que o texto diz Que Eva Viu que aquela árvore Era desejável Para comer E ela cobiça Aquele fruto E aí abre a porta Para os demais Pecados Primeira lição Então é a importância Deste mandamento Ele vem para mostrar Isso para nós Talvez você Nessa noite Precisará lidar Com coisas Que ninguém sabe Só você e Deus Eu espero que Deus Trate com o seu coração Porque a Bíblia diz Que no último dia Quando Cristo voltar Se você não estiver Em Cristo Deus vai julgar você Não apenas Pelos seus atos Mas também Pelos segredos Que estavam dentro Do seu coração Mas então Nós chegamos Na segunda lição Isso é a primeira Importância A segunda é O que é então Que este mandamento Condena pastor E rapidamente Você percebe Que este mandamento Vem reger Sobre os nossos Desejos E o texto diz Não cobiçarás A casa Não cobiçarás A mulher Não cobiçarás O servo O boi O jumento E nenhuma outra coisa Qualquer Que seja Do próximo Lidar com sentimentos Não é fácil Com desejos Deus nos fez Seres Para terem desejos Não é errado Você desejar Deus nos fez Para Termos sonhos E desejarmos Coisas O que este mandamento Está proibindo Não é ter desejo O que este mandamento Está proibindo É ter desejos Por coisas Que não pertencem A você É ter desejo Por algo Que é impróprio Para a sua condição Que Deus te colocou Há uma definição De um autor Chamado Philip Heikner Ele diz Que cobiçar É desejar Ansear Ansear Por algo Que pertence A outra pessoa Cobiçamos Sempre que colocamos Nossos corações Em algo Que não seja Nosso Por direito É um desejo Desordenado Sem governo E egoísta Por algo Irmãos Perceba que Muitas vezes Nós não ensinamos Bem a palavra Cobiça Qual foi a última vez Que você ensinou O seu filho O que é cobiçar Só quando você Estudou os dez Mandamentos com ele Porque a nossa geração A nossa sociedade Não condena cobiçar Aliás Um dos grandes usos Que a mídia faz É de que você Precisa desejar Sempre mais coisas Você precisa Sempre desejar Além daquilo Que você tem E percebe Como que o marketing Por exemplo Utiliza Da facilidade Que nós temos De quebrar este mandamento Para oferecer Para nós Inúmeros produtos Que nós não precisamos Porque é que é Tão eficaz As práticas Do marketing Porque ele sabe Que dentro de nós Tem algo Que só basta Meio que Dar um estímulo Vai desemborcar Em tantos desejos Para ter algo E tantos dessas coisas Que nós desejamos Muitas delas Nós não Precisamos O problema É que nós Ansiamos Pelas coisas Erradas E a cobiça Se torna um pecado Por quê? Porque a cobiça É um pecado Fruto Do descontentamento Por que é que Deus É tão contra Esse desejo Desordenado Pelas coisas Que pertencem ao outro Porque em última instância Esse desejo Para ter a vida Do outro É na verdade Um descontentamento Com a vida Que nós Temos Todos nós Temos uma vida Todos nós Desfrutamos Desfrutamos De inúmeras coisas E quando Deus Nos deu inúmeras coisas É obra Da providência Dele Da forma Dele governar Mas aí Nós olhamos Para a vida Do outro E por que Nós não Estamos contentes Com a nossa Vida Nós passamos A desejar Aquilo que o outro Tem Percebe por que Que cobiça É pecado? Porque é um Descontentamento Com aquilo Que você tem Na sua vida Por que Que você Muitas vezes Deseja A casa Do outro Porque você Não está Alegre Com a sua Casa Por que Que você Deseja Viver Uma vida Como o outro Vive em família Porque você Não está Contente Com a família Que Deus Te deu Em última instância É pecado Da ingratidão Por isso Que nós Precisamos Pensar Qual é o ponto Do contentamento Para a nossa vida O que é Que é necessário Você ter Para você Ser uma pessoa Contente Para você Ser alguém Que está Satisfeito Com aquilo Que você Tem Perguntaram Isso Certa feita Para Rockefeller Um dos homens Mais ricos Da história Rockefeller Diz Apenas mais Um dólar Sempre mais Um dólar É o que eu Preciso Para estar Contente Talvez Para você A resposta É Ter um Outro emprego Ter isso Ter aquilo Ter aquilo Outro E nós Precisamos Diferenciar Irmãos Descontentamento Com o desejo Legítimo Por crescer Na vida Não há nada De errado De você Desejar Melhorar De emprego Melhorar Sua vida Melhorar Sua aparência Não tem Nada de errado Nisso Isso em si Não é pecado O pecado É que para você Desejar Isso Você se torna Descontente Com o que você Tem hoje E aí as pessoas Sempre colocam A felicidade Lá na frente Nunca onde ela está As pessoas Sempre dizem Se eu tiver tal coisa Eu serei feliz Se eu casar Eu vou ser feliz Quando a pessoa é jovem Aí quando casas Diz Se eu tiver um filho Eu vou ser feliz Aí a pessoa tem filho Diz Se eu tiver um outro filho Eu vou ser feliz E aí de repente Se o meu filho Se dá bem na vida Eu vou ser uma pessoa Muito feliz E aí vai Todas as vezes Colocando alguma coisa E ela nunca está Contente A música que nós cantamos É Já que o Senhor É o meu pastor Aquilo que eu não tenho Eu não preciso Você não precisa De mais nada Para você sair daqui Hoje Contente com aquilo Que Deus te deu Você não precisa De mais nada Para você sair daqui Feliz com Deus Deus pode te dar Muitas outras coisas Mas você não precisa De mais nada Do que você tem Hoje Para você ser feliz Porque se você tem Deus Você pode Todas as coisas Como Paulo diz Tudo posso Naquele Em quem eu confio Mas sabe que Paulo diz isso Numa sequência Que ele diz assim Sabe por quê? Porque eu aprendi A viver Contente Toda e qualquer Situação O contentamento Precisa ser uma escola Que Deus Muitas vezes Nos matricula Talvez você precisa Rever as expectativas Que você colocou Sobre a sua vida Quantas vezes Nós colocamos Fardos Sobre os nossos filhos Dizendo que eles Precisam ser assim Assado Assado Para que eles Possam ser felizes E eles crescem Às vezes Vivendo em crises Profundas Porque eles nunca Atingem aquele ideal Que nós colocamos Para eles Quando na verdade O que nós Precisamos É apresentar Deus Como ponto De contentamento Se Deus É o ponto De contentamento Para você Você não sente Falta Daquilo Que você Não tem Lembra Eu não estou dizendo Que você não Possa ansiar Você deve estudar Você deve fazer curso Tudo isso Isso faz parte De Deus ter nos dado Capacidade Para a gente Crescer mesmo Na vida Mas a felicidade Não está lá A felicidade Está agora Deixa eu perguntar Para você O que é que você Tem estado Descontente Com aquilo Que Deus Te deu Olha Para as Dádivas Que Deus Deu A você Olha Se a sua Tristeza Não é Ingratidão Para com Aquilo Que Deus Deu Irmãos A cobiça É pecado Porque é um Descontentamento E a cobiça É pecado Porque revela A nossa Inveja Nós não apenas Ficamos Ingratos Pelaquilo que Deus nos deu Pela vida Que Deus nos deu Nós ficamos Revoltados Pela vida Que Deus Deu O outro E Deus Não deu De forma Igualitária Para todos nós As coisas aqui Há pessoas Mais bonitas Do que outras Há pessoas Mais magras Que não lutam Com o problema Do peso Há pessoas Que vão lutar Com o problema Do peso A vida toda Deus Nos fez Diferentes Há pessoas Que serão Ricas E há pessoas Que não Serão Ricas Ana No seu canto Vai dizer É o Senhor Que enriquece E é o Senhor Que empobrece E a grande Questão É como Você vai lidar Quando Deus Resolve Abençoar A vida Do outro Derrama A bênção Na vida Do outro Derrama A bênção Na família Do outro Derrama A bênção Nos filhos Do outro Como você Vai lidar Com isso Aquele que Cobiça Ele está Dizendo Isso não É justo Ele está Dizendo Por que Ele tem E eu Não tenho Essa é uma Visão Distorcida De quem Nós somos Nós achamos Que nós Merecemos Mais do que O outro Quando na Verdade Ninguém Merece Nada Diante De Deus E se É graça Graça É favor Imerecido Graça Deus dá Para quem Ele quer Mas nós Gostamos De achar Que temos Direito De termos A vida Que o outro Tem Olhe Para você E olhe Nessa sociedade Que estimula A inveja A inveja É um pecado Não apenas Que nós Praticamos No ato De ter Para com a Vida Do outro Mas a inveja É um pecado Que nós Muitas vezes Queremos Promover Na vida Do outro Já reparou Para perceber O contentador É Você que ganhou Determinadas Coisas De Deus Desfruta De determinadas Coisas Mostrar isso Para os outros Se você Tivesse Tudo o que Você tem E não tivesse Ninguém Para ver O que você tem Você continuaria Na mesma satisfação Ou isso Diminui Um pouco A sua felicidade Tem gente Que para ter Um carro Novo O outro Precisa admirar O carro Dele Senão Não vale A pena Ter um carro Novo Do que Adianta Ter uma Bela Roupa Se não Tiver Ninguém Para olhar Para sua Bela Roupa Invejar De certa Forma Eu lembro De uma Viagem Que eu E Munique Fizemos Ainda Nós Não Tínhamos A Esté E nós Fomos Para Natal Para Natal E lá em Natal Estava um dia Chuvoso Sabe como é Sempre vai na contramão Da estação Que você acha Passagem mais barata Então nós fomos E aí então Estava um dia Chuvoso E aí a gente Tinha planejado Aquele passeio De Burg E aí tem aquela frase Com Emoção Sem emoção Que aí Eu não vou contar Se foi com emoção Sem emoção Mas nós fomos Nesse passeio E um dia Chuvoso E tal Então parava Um pouquinho Andava um pouquinho Caia a chuva E aí tinha um outro Casal também Que participou Do mesmo passeio E aí já no final Do dia O motorista Diz Deixa eu bater Umas fotos De vocês E tal E aí ele Disse uma frase Que veio Na minha mente E disse Fique aí E tal E aí estavam As duas mulheres Minha esposa E uma outra Na foto E ele disse Vou bater a foto É aquela foto Para dizer assim Minhas amigas Morra de inveja Posta a foto Para aquela foto Que vai dizer Minhas amigas Morra de inveja E ele disse Olha Saiu um pouquinho Do sol É a hora Dessa foto Em última instância Ele está revelando Algo que muitas Vezes Eu e você Não falamos Mas nós pensamos Nós pensamos Que Sabe de uma coisa Eu vou postar algo Porque aí as pessoas Vão me valorizar mais Porque as pessoas Vão ver o quão feliz Eu estou Mal sabia as pessoas Que nós tínhamos passado Um dia quase todo Debaixo de chuva Gastando dinheiro Num passeio de bug E aproveitando pouco Minha pergunta é Será que você Não tem Trabalhado isso Na sua vida? Será que o grande Desejo seu Não é ser maior Do que alguém Que está do seu lado? Será que você Quer crescer No seu emprego? Porque você Quer crescer Mais do que os outros Lembra que eu disse Que o marketing Estimula isso As mídias sociais Estimulam isso Nós somos Colocados Diante de um holofote O tempo todo Mas o problema Não está no holofote O problema Não está nas mídias O problema Está dentro Do nosso coração Muito antes De existir Qualquer meio De comunicação Que você pudesse Espalhar a sua vida Para os outros Deus já tinha Dito para Israel Não cobisse A vida Do outro Isso é tão forte Que de certa feita Os apóstolos Vão viver Uma realidade Onde a cobiça Vai estar presente E essa é uma Realidade Pós Ressurreição De Jesus Jesus Ressurreto Aparece Para os discípulos E Jesus Diz para Pedro Algumas coisas Jesus diz para Pedro Que quando ele era novo Pedro vivia Tranquilo Mas Jesus diz Pedro Quando você for velho Eles vão pegar você E vão levar você Para lugares Que você não quer ir Você vai sofrer Você vai No final de vida Ser preso Esse era o relato Da vida Para Pedro Mas o coração de Pedro É um coração Cobiçoso Um coração disputa Um coração Que quer saber E do outro Aí Pedro olha E diz E conta João E conta João O que vai acontecer Com João Está vendo Pedro Não basta para Pedro O que vai acontecer com ele Ele quer saber E conta o outro Eu quero saber Se a minha vida Vai ser melhor ou pior Do que a do outro Nós estamos dizendo De um Pedro Que andou com Jesus Três anos Cristo já estava Morto e ressuscitado Cristo estava dizendo Para Pedro Apacenta as minhas ovelhas Cristo já estava Restaurando Pedro Depois da sua queda Pedro ainda está dizendo Mas o que vai acontecer Com o outro? Essa talvez É a sua pergunta O que é que acontece Com o outro? Como que Deus vai Fazer isso com a vida Do outro? Eu posso até não ter Desde que o outro Também não tenha Esse mandamento Tem uma abrangência Tão grande Quando ele diz Vamos voltar agora Para o mandamento Diante de tudo isso Que eu falei Olhe para este mandamento Que diz Não cobiçarás A casa Do teu próximo Talvez você venha aqui Pensando Como é bom Se eu vivesse na casa tal Se eu tivesse a vista tal Se eu tivesse a piscina Que parece tão contagiante O espaço Para os meus filhos Brincarem Aquilo sim Que é casa E não este lugar Em que eu estou Talvez você olha Para a esposa De alguém E você diz Isto sim Que é uma mulher Que sabe se cuidar Isto sim É uma mulher Que é uma bela esposa Eu não estou dizendo Nem que o desejo sexual Para com ela Eu estou dizendo O desejo no fato De você achar Que a vida Que aquele marido Tem é melhor Do que a sua Isso é pecado Talvez você diga assim Poxa Aquilo sim É ser uma esposa Prudente Inverte a questão Você olha para o marido De alguém E diz Essa minha amiga É feliz Porque ela tem Um marido sábio Você só olha Para aquilo que é Belo Aos olhos humanos E todos nós Usamos um pouquinho De máscaras Você não sabe As adversidades Que aquele casamento Que aquela casa Tem Mas o texto diz Não cobisse Nem o servo Nem a serva Do teu próximo Nem o jumento Você diz Opa Aqui eu estou tranquilo Porque dá bem Não tem servo Não tem escravo Não tem jumento No nosso tempo Tem empregos No nosso tempo Isso aqui é força De produção Aliás O reverendo Heber Júnior Ele divide Esses três tipos Aqui Mostrando em dinheiro Casa lida com dinheiro Esposa lida com sexo E servos lidam com poder Todos nós Muitas vezes desejamos Dinheiro, sexo E poder A tríade da idolatria Do nosso tempo Mas esse mandamento Ele vai para varrer tudo Que olha como termina Ele diz Nem coisa alguma Que pertença Ao teu próximo Não tem como fugir A cobiça é proibida De tudo De tudo Nós vimos Duas lições Até o presente momento Sobre o mandamento Não cobiçarás Primeiro nós vimos A importância Deste mandamento Segundo nós vimos O que este mandamento Condena E aí nós vimos Que este mandamento Condena o desejo Por coisas ilícitas Por coisas que não pertencem A nós Tudo que não pertence A nós é ilícito Por quê? Porque revela O nosso descontentamento Porque revela A cobiça Que nos conduz A inveja E porque mostra Que este mandamento Abrange todas as áreas Da vida Mas eu quero terminar Com a terceira e última lição Como Jesus lidou Com este mandamento Como que Cristo lida Com a questão de desejos Jesus abriu mão Dos seus desejos Santos Para perdoar Os nossos desejos Impuros Se desejar Aquilo que nós Não temos Por direito Se torna pecado Tudo que existe É de direito Para Cristo Cristo poderia Desejar Todas as coisas Porque ele era santo E era dono De todas as coisas Mas ele abriu mão De desejos Santos Para que os seus Desejos Impuros Pudessem ser Perdoados Que é um desejo Santo Perfeito Não tinha nada De errado E Jesus abriu mão dele O desejo De saciar A fome E a fome Faz parte Da condição De humanidade A fome Não tem a ver Com pecado A fome Tem a ver Com o fato De sermos Homem E como Cristo Se fez Homem Ele teve Fome E ficou 40 dias Sem comer E quando Satanás Diz Transforma as pedras Em pães Ele podia Fazer Ele tinha Poder Para isso Mas ele Abre mão De realizar Um desejo Lícito Para que os Seus desejos Inlícitos Fosse pago Na cruz Do calvário Que é um desejo Que todos nós temos É de fugir Da dor Não há nada De errado Com isso Por isso Que a gente Toma remédio E tudo mais Jesus Certa feita Esteve Ciente De toda A dor Que ele Teria Na cruz Do calvário E ele Estava Num jardim E o texto Diz que ele Suou sangue Tamanha aflição Que ardeu No coração Dele E ele Podia saciar Um desejo De se livrar Da maior Dor Da história Da humanidade Que era a Crucificação E ele Diz Pai Se possível Passa de mim Porque esse É o meu Desejo Não era Percaminoso Se Cristo Fizesse isso Mas ele Diz Mas seja Feita a Tua vontade Que era a Vontade De pagar Pelos nossos Desejos Impuros Pensem que Cada cobiça Sua foi Paga Por cada Vez Que Cristo Abriu mão De desejos Lícitos Aliás Jesus disse Para os apóstolos Se eu Quisesse Eu poderia Rogar o Pai E Deus Enviaria Doze Regiões De anjos E me Tiraria Dessa Situação Mas como Que ele Vai atender Os seus Próprios Desejos Se ele Foi chamado Para esvaziar De si Mesmo Como Jesus Lidou Com este Mandamento Abriu mão Dos seus Desejos Santos Para Perdoar Os Pecados Dos nossos Desejos Impuros Jesus Conquistou Para mim Para você Um tesouro De bênçãos Necessários Para toda Nossa Vida Paulo Quando escreve aos Efésios Paulo diz Que Deus Pai Tem nos Abençoado Com toda Sorte De bênção Com tudo Aquilo Que eu E você Precisamos Sabe Como Que Deus Nos dá Essas Bênçãos Ele diz Em Cristo Jesus Quando Cristo Morre Na cruz Do Calvário É como Se Cristo Comprasse Um tesouro De bênçãos E não dá Essa bênção Toda de uma vez Sobre nós Mas é ministrado Como se fosse A conta gota Você que tem filho Você sabe Quando você vai No supermercado E compra Talvez uma quantidade Maior de chocolate De doces Mas você não vai Chegar e dar Tudo aquilo Para o seu filho Você vai deixar Durante um tempo E você vai dando Aos poucos É isso que aconteceu Na cruz do Calvário Tudo que você Necessita Para hoje Para amanhã E para até o dia Que Cristo voltar Jesus já conquistou Por você Na cruz do Calvário Por isso você não precisa Desejar mais nada Dos outros Já está lá Em Cristo Cristo sabe O que você Necessitava Ele comprou Para você Descanse nele Não ande ansioso Para o dia Em que ele vai Derramar A próxima Conta gota Da sua necessidade E é diferente A sua necessidade Do outro Ninguém é provado Além do que pode Suportar E na sua Provação Ele vai suprir Com a cota A gota Que Cristo Pagou na cruz Do Calvário Jesus lidou Com este mandamento Porque ele se apresentou Como o pão vivo Que desceu do céu Dizendo Quem tem fome Coma de mim Jamais terá fome Por que você vai desejar Algo se você tem Cristo Ele diz Aquele que beber Da água Que eu lhe der Será uma fonte A jorrar Para a vida Mas Jesus Lidou com este Mandamento Trabalhando Na sede De onde Brota A nossa Cobiça Se o décimo Mandamento É um mandamento Que rege Apenas com Coisas internas E nós sabemos De um ditado Que diz que Coração é terra Que ninguém vai Coração de alguém Ninguém conhece A gente diz isso Ninguém conhece Coração de fulano Mas Jesus Foi lá E trabalhou Lá dentro É isso que Ezequiel Diz que Deus iria Tirar de nós Um coração De pedra E colocar em nós Um coração De carne Percebe-se É na sede Do coração Do homem Onde tem Brota as coisas É lá dentro Que Deus trabalha Por causa De Jesus Ele trabalha De tal forma Que ele não apenas Gera uma nova vida Num coração morto Mas ele coloca O Espírito Santo Lá dentro É dentro Do seu coração Que o Espírito Santo Trabalha É no mesmo lugar De onde brota Cobiça Que o Espírito Santo Trabalha Gerando santidade E ele nos deu Um livro Que é a escritura Para dizer Guarda As palavras Deste livro No coração Para você não Pecar contra Deus Se você precisa Aprender sobre Contentamento Se você está Descontente Com a vida Que tem Devore Este livro Se você Cobiça A vida De outra Pessoa Devore Este livro É só a escritura Dentro do nosso Coração Que vai lidar Com este lugar De onde brota Todas as coisas Mas Jesus Conhece isso E sabe Que um dia Deus vai nos livrar Deste pecado Que o próprio Apóstolo Paulo Diz que revelou Quem ele era Quando Cristo Voltar Ele completa Essa obra De purificação E você vai viver Num novo céu E nova terra Onde a Bíblia diz Que haverá graus De galardão E todas as vezes Que eu falo isso As pessoas dizem Mas pastor Como é que é esse negócio De grau De galardão Eu digo Não sei A Bíblia não fala Só fala que vai ter E a nossa tendência Materialista e humana É dizer Poxa Será que lá Alguém vai ter Mais do que eu É a cobiça É a cobiça Brotando Nas nossas palavras Mas quando Cristo Nos colocar nos novos céus E nova terra E nos dar Diferentes galardões Nós já não teremos A cobiça Dentro de nós Nós poderemos olhar Para um Paulo Da vida Que vai desfrutar De muito mais coisas Do que a gente E nos alegrar Por aquilo que Deus Deu a ele Como eu e você Podemos Hoje Já começar a sentir isso Quando nós nos alegramos Em ver os nossos irmãos Sendo Abençoados E eu quero terminar Encorajando você A isso Encorajando você A mudar o ponto De contentamento Pegue de onde está Se está em ter Uma família boa Traga ele Para Cristo Se está em ter Um emprego bom Traga esse contentamento Para Cristo Mude o foco Mude o foco E você já será Contente aqui Você já poderá Se alegrar Com aqueles Que se alegram Louvado seja Deus Porque Deus É tão bondoso Que Ele cuida De nós E Ele cuida Do nosso Próximo Alegre-se Com as dádivas De Deus Na vida do próximo Alegre-se Pelo fato de Deus Cuidar De você Alegre-se 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 Legenda Adriana Zanotto